Qual que é a fita, mano? Na época da pandemia, eles triplicaram o número de entregadores na rua, mano. Eles triplicaram o número de entregadores na rua. Porque uma empresa que não tem responsabilidade nenhuma pra com os trabalhadores, ela pode empregar quantos trabalhadores ela quiser, mano. Entendeu? Hoje nós estamos vivendo um bagulho, sabe aquele livro do George Orwell, o 1984? Parece que nós estamos dentro do 1984, mano. Parece que nós estamos dentro daquela coisa ali, daquela coisa absurda ali, tá ligado, mano? Um aplicativo que pode controlar... Um aplicativo controlar também. Um aplicativo que pode ter quantos trabalhadores ele quiser, porque ele não tem responsabilidade nenhuma pra com os trabalhadores, ele pode sair empregando o Brasil inteiro, mano. Sair empregando o Brasil inteiro. Sabe o que eles fazem com a gente, irmão? Eles rastreiam nós, mano. Por isso que eu tô falando de 1984. Eles rastreiam nós. Se nós estiverem em greve, se eles verem lá 300 motinhas juntos no mesmo lugar, eles falam assim, é greve. Aí eles saem bloqueando, bloqueiam o branco, todos os caras. Por quê? Porque os caras não faziam mais greve. Entendeu? Você tá lá na sua casa de boa, do nada o aplicativo toca. Sai aí, faça 10 pedidos em duas horas e ganhe 40 reais a mais. O povo tudo sai de casa desesperado no meio da chuva. No meio da chuva, correndo o risco de bater, correndo o risco de cair, pra poder ganhar aqueles 40 reais a mais ali, que é da promoção. Sem contar quando para de tocar pedido e você sai andando por aí, tentando encontrar outros pedidos, porque você acha que a região que você tá tá fraca. Ali você já tá gastando gasolina, a gente anda muito mais, mano. A gente anda muito mais. Muito mais pra ganhar esse 1 real aí. Esse 1 real é ilusório também. Aí sai essas promoçãozinhas aí que falam que vai ganhar um pouquinho a mais e é mentira, mano. Você tá ligado? Você imagina o cara que pedala. Olha que louco essa fita, ó. O mano que ele pedala. Pedala ali, subi morro, desce morro. Subi morro, desce morro. O cara não tá preocupado com as pernas dele. O cara tá preocupado em sobreviver, mano. O cara não tá preocupado com o físico dele. Ele tá preocupado em sobreviver. E aí depois, quando chega 11 horas da noite que ele já pedalou pra caramba, esse cara não aguenta voltar pra casa, mano. Ele não aguenta pedalar mais 25 quilômetros. Porque ele foi à exaustão. Ele fala assim, mano, agora eu não aguento fazer mais um pedido, mano. E ele também não aguenta mais voltar pra casa. Esse mano dorme na rua. Essa mina dorme na rua. Pra no outro dia acordar e trampar. Os aplicativos não te deixam escolher a sua jornada de trabalho também, né? Esse sistema de pontuação, de ranqueamento, não te deixa escolher a sua jornada de trabalho. Porque você tem que estar sempre ali batendo aquelas expectativas pra poder rodar no outro dia, né? Então, a sua jornada de trabalho também tá sendo limitada ali. A única diferença é que você não tem direito trabalhista mesmo. E o que é mais complicado é... O que é mais complicado é... Se você não quer direito trabalhista reconhecido pelos aplicativos, em tese eles não te devem nada. Eu que trabalho no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito difícil. Porque no grupo de motoboy, a gente recebeu ameaça. Por exemplo, se chegar... Pediram cerveja. Se chegar quente, o entregador vai tomar porrada. E aí, a área com poder de milícia aqui, cara. Você vai fazer o quê? Tem aí, ó. Que é entregador. Tem risco de acidente de trânsito, risco de segurança pública. Pra mim, tem risco de violência sexual na rua também. Eu tenho quase que um toque de recolher pra ir pra casa. Quase um toque de recolher. Quando bate determinado horário, eu tenho que estar já voltando pra casa, porque é perigoso estar na rua. Na semana passada, inclusive, eu sofri uma situação que eu fico com muito medo. Um homem estava me perseguindo. Isso na zona sul aqui do Rio, subindo o morro já de noite. O cara estava me seguindo e parando a cada... A gente sabe que os morros aqui, né? Tem um monte de volta. Então, a cada volta dessa, tinha que desacelerar. O cara estava parado me esperando, perguntando. Tá sozinha? Tá perdida? Nossa! Quer ajuda? A sede é direto. Pois é. Então, já é algo que faz eu sentir medo ali, né? Já me deixou ali com medo. Então, eles vivem de explorar milhões de trabalhadores pra meia dúzia ter carro de luxo, ter ilha em Angra dos Reis, não é, Luciano? Então, assim, é isso que eles querem, tá ligado? Então, eles podem dar auxílio disso e aquilo que está sendo pedido, aumentar a taxa, e mesmo assim, eles vão continuar lucrando horrores em cima das nossas costas. Então, acho que é só a nossa luta mesmo que vai mostrar na praxis aí, né? Aqui viemos. Porque, assim, ó, nós é força de trabalho, certo, mano? A força de trabalho construiu o mundo, mano. Construiu os edifícios, as pirâmides do Egito, mandou os foguetes pra lua, fez as tecnologias, a força de trabalho fez tudo, mano. Não é justo a força de trabalho ser tratada como lixo, mano. Sendo que a força de trabalho, tudo depende da força de trabalho, mano. Eu falo assim, ó, tem uma fita que eu falo que é a seguinte, quando o patrão come o feijão e fala que está muito salgado, é porque ele está comendo as lágrimas da empregada dele. Por quê? Porque nós não podemos parar de fazer o feijão pra chorar. Nós temos que continuar fazendo o feijão e chorar em cima do feijão. Nós não podemos parar pra chorar, entendeu? É justo isso aí? Está errado, mano. O que custa o patrão chegar lá na cozinha e falar assim, ô, 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 pulana de tal, você está triste? O que aconteceu, mano? Quer ir embora mais cedo? Você está precisando de um psicólogo? Quer que eu pague um psicólogo pra você? Sabe, mano? Às vezes a mulher ali, o filho dela está em cana, o marido bêbado bateu nela, você está ligado? A filha está ali desandada na droga, a mulher está com a vida toda destruída, mano. E você não tem coragem de ir lá na cozinha e falar assim, ô, o que está acontecendo? Está tudo bem? Porque você não vê um humano, você não enxerga um humano. Por quê? Porque o capitalismo é isso, coloca o capital acima das pessoas. Então o importante é que seu feijão esteja pronto. O importante não é porque o problema é que seu feijão está salgado demais. O que a Dona Maria está fazendo com que o feijão está salgado demais? Está chorando em cima da sua comida, maluco. Está chorando em cima da sua comida, Joe. Certo, mano? Para de enxergar o capital, comece a enxergar o humano, o ser humano. O segredo é estar com a classe trabalhadora unida, forte, inteligente, mano. Orgulhosa de ser o que é, com autoestima, tá ligado? Com autoestima, nós temos que ter autoestima, mano. Falando, nós é mais nós mesmo, entendeu, mano? O patrão não está com nada. Se tem uma coisa que é dispensável, é o patrão, mano. O patrão não serve para nada. O patrão não serve para nada. É, serve para nada, mano. A força de trabalho levantou o mundo, mano. As pirâmides do Egito, tudo, mano. A torre Eiffel, os foguetes que foram para a lua, tudo, mano. As roupas que nós estamos vestindo, tudo foi a força de trabalho que fez. Entendeu? Tudo foi a força de trabalho que fez. Aí chega um patrão colocando cerca nas coisas. Não, mano. Sai daí. Sai daí. Classe trabalhadora unida, mano. É o segredo, mano. Um cuidando do outro, igual uma família, sabe?